Agora sim, tá valendo, tá valendo, olha o bolo! Olha o bolo, olha o bolo! Aqui tá dizendo que o garoto Ícaro, olha só o pega lá entre eles, é a final da categoria iniciante. O garoto Hilton, já abre ali a ponta da fila, vem primeiro, olha só quem passa por ele, olha só quem passa por ele, é o garoto Balú. Balú assume a primeira colocação, o Hilton é segundo, terceiro é Bruno Leite, final da iniciante. O 4 é o número 10, é o Marcelo. É o pega entre eles. O 3 é o Inácio. O Balú e o garoto. O Hilton vem aí, não pega particular pela primeira posição. A categoria iniciante. Olha só o Hilton dá um erro ali, e o Balú vai pra cima dele. O Hilton erra e o Balú chega. O Hilton ainda na primeira, Balú é top 2. Terceiro é Moçaló, é Bruno Leite. Climar, climatização. Eles vêm aqui pra frente da sonorização. O Hilton é primeiro na 9 e 3. Olha o Balú pra cima dele. O terceiro é Bruno Leite, o quarto é o Silvio. O quinto é o Inácio. O sexto vem sem número. O sexto, eu acho que é o garoto Anderson, ele mesmo. O sexto é o Anderson. O pega fica pela primeira colocação entre o garoto, o Hilton e o Balú. Vem no pega particular. É Femocross, é Baraunas, é show. Curtam, compartilhem a página. Fogo no Pistão. Vão agora pegar. Trânsito eles dois. Hilton vem a 93, vem fazendo o dever de casa. Vem perseguindo ali pelo Balú. Terceiro é Silvio. Quarto, Bruno Leite. O quinto é o Inácio. Sexto é o garoto Anderson. O sétimo é Adriano Motos. Adriano Motos é sétimo. Novamente ali tem problemas o garoto número 10, o Marcelo. No centro da pista na sua 93. O piloto Hilton traz ela de ponta a ponta. Vem vir o alixote, o garoto. O segundo é o Balú. Vai partir pra cima dele o Balú. Terceiro é o Silvio. O quarto é Bruno Leite. O quinto é o Inácio. O sexto é o garoto Anderson. Adriano Motos assume ali a sétima colocação categoria iniciante. Olha só o Balú pra cima, pra cima dele. O Balú já dá ali um bote quase perfeito pra cima do garoto Hilton. O Silvio vem ali só observando. Olha a Balú pra cima do Hilton. O garoto trancou a porta. Olha o X. Sensacional. O X que o garoto Hilton dá pra cima do Balú. O Balú atacando o Hilton ao X. Eles vão pra arreca oposta. O terceiro é o Silvio. Agora é Balú e o Hilton. Olha o X novamente. Gente, que pegue é esse, Maraúna? Que pegue é esse? O garoto, o Balú e o Hilton. Que que é isso? Que que é isso aí, iniciante na pista? Os pilotos do estado do Ceará vêm travando a batalha espetacular entre eles. O Hilton até o exato momento leva melhor. O Balú tá ali. O Silvio tá ali também. Olha o pegue entre eles. Cadê a torcida do Ceará? Cadê a torcida do Ceará? O terceiro é o Silvio. O quarto é Bruno Leite. É placa de penúltima volta. Cadê o hino da vitória, meu DJ? Cabeça pra coração e já chega por aqui. Eu sou a equipe e os papões de Velocross. Um abração para o Gabriel Cross. O melhor locutor moçaroense. É o pegue entre o garoto Hilton, 93 e o Balú. O Silvio vem apenas administrando. Eles vão abrir a última volta. O Hilton levanta o melhor até agora. Vai ser uma chegada emocionante. O Silvio vem perseguindo. É placa de última volta. Salto do hino da vitória, meu DJ. É pressão, é pressão, é pressão. O Hilton vem se segurando como pode. Vem olhando pra trás e o Balú vem perseguindo. Tem que ir pra... Tem que ir passar agora, Balú. Tem que ir passar agora. Olha, Balú. Trancou a porta. Olha, o Hilton vem por dentro. Vão chegar, Balú e o Hilton. Eu acho que não dá mais pra ele. É o Hilton, ele mesmo. É o Hilton, campeão da Balú é top 2. O terceiro é o Silvio. O quarto ali é o garoto Anderson. O quinto é Bruno Leite. O sexto é o Inácio Sérgio Madriano Motos. Só Deus se ará na categoria iniciante. Cadê a torcida cearense? Cadê a torcida cearense?